E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, vocês me pedem muito, muito, muito vídeos aqui no K-Drop com pouco saldo, certo? Então desta vez eu estou com 2 dólares aqui, eu não sei sinceramente o que a gente vai aprontar nesse vídeo Se vai dar lucro, não sei, entendeu? Mas os senhores me pedem muito Lembrando galera, que se caso você é novato aqui dentro do K-Drop, caso você clique aqui no link da descrição Você vai ganhar quase 3 reais totalmente de graça, beleza? O primeiro link na descrição Mais de 8 mil pessoas aqui, ou se não você vem aqui em código promocional e utiliza cupom promocional DNX, tá? CSGO, tudo maiúsculo, você clica em coletar, quando você for recarregar no site vai ganhar 10% de bônus na recarga, beleza? Fora os outros benefícios que você tem aí, só de utilizar o cupom promocional Que você ganha bônus de fábrica, ganha gold e tudo isso vai entrar no vídeo de hoje, certo? Galera, 2 dólares rapaziada, vou recomendar uma caixa pra vocês aqui que eu acho que é muito boa sim pra quem tá com pouco Que é essa aqui, Ice Blast, mano, a gente vai gastar todo o nosso saldo nela E depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir, tá? Aprofitando, se a gente vai aprofitar, se a gente vai tomar azar É muito pouco saldo, tá galera? Então por isso que se você quiser aprofitar mesmo dentro do K-Drop, do jeito que eu profito, vocês tem que ter muito saldo Mas vamos tentar fazer um profit aqui, um pouco saldo Lembrando que eu vou gastar esse gold aqui também, porque a gente precisa gastar, né? Por enquanto a gente tá na zica, né rapaziada? Tá na zica, vamos ver se vai dar algum item Beleza, boa, Dani Essa aqui é bem carinha, né não? Essa aqui é boa, 1,89 God, 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 vamos abrir mais uma Essa aqui foi boa, rapaziada Hum, se pudesse vince mais uma Ou se não vince uma Prone Side List, velho Ia pagar daquele modelo, velho Acho que a gente tem duas caixas pra fazer essa abertura aqui E tentar algo interessante Imperial Dragon, nossa, ia ficar Filão, mano Agora eu acho que essa aqui é a última mesmo, né? Vamos ver se vai dar algum profit Opa, beleza, foi pra CZ Alto CZ Alto é 40 centavos Fechou, galera Vamos gastar nosso gold aqui, então Caso, quando vocês depositarem, rapaziada Vocês vão ganhar automaticamente esse saldo aqui Vou abrir essa caixa optimal aqui, mano Vou abrir até dar, mano Até dar, optimal Lembrando que isso aqui é bônus que você ganha no seu depósito Foi o que eu ganhei Nossa, eu acho que esse aqui é meio carinha Eu acho, eu acho 5 dólares, rapaziada Toma, 5 dólares Keydrop é muito profit, mano Ai, pra vocês verem, eu depositei pouquinho Ganhei isso aqui E olha esse saldo de gold O que ele tá fazendo, mano Beleza, 1,77 Tá god, tá god Mais uma, mais um profit Mais um profit Nossa, deve ser uma faca, hein? Beleza Deu ela de novo Se eu não me engano, se for 5 dólares A gente tá feito Anoteu a mais zicada A mais bruxada Mas tá bom 1 dólar Não tem problema, mano É de graça, é bônus, mano A gente nem tava contando com essas skins, véi Então, particularmente, tá god 51 A gente pode abrir mais uma Ah, não Não pode abrir mais uma, não É 2 mil 1.500, guys Deixa eu ver Tem caixa de 2 1.200 aqui, ó Vamos abrir essa aqui A gente finaliza Com chave de ouro Podia vir uma carta de empresa, né? Pra gente ficar Suable Essa MP5 é barata Cara, o que que ela é? Cara, 1.78 Fechou, galera E é uns eventos da fábrica, tá, rapaziada? Do Christian Eventos Que você vai ganhar Automaticamente quando você pegar isso aqui, ó Aí tem os custos aqui Homem de Pão Gigante Aí você clica aqui no Homem de Pão Você já recupera Já resgata uma skin, tá vendo? 60 centavos God Vamos ver se aqui 1.11, 11 centavos Vamos ver se aqui 12 centavos E agora a gente acabou Nosso saldo 7.70 só Vamos ir pro upgrade aqui Não, primeiro vamos no perfil Que a gente começou com 2 dólares Vamos ver quanto de saldo Que a gente tem agora Atualmente A gente tem 12 dólares, rapaziada Então, mano O cara que ele foi esperto Ele pode sair daqui Rindo, alegre Eu vou pôr todas essas skins Baratinhas aqui, ó No 2x, rapaziada Se der bom Se não der Amém Vou deixar só essa mais cara aqui Vou tentar fazer um profit Aqui pra vocês aqui, ó Vou pôr o roll pra esse lado 11 centavos ainda 3, 2, 1 E foi Ai, mano Vai, 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 vai Boa, rapaziada Tá lá, mano Nossa senhora Eu fiquei com medo agora, mano Eu juro que eu fiquei com medo, rapaziada Não vou mentir Não vou mentir Que eu fiquei com medo Mas deu profit, rapaziada 20 dólares de profit Mano Eu vou fazer o último upgrade aqui Já que eu lucrei mesmo Se der bom, deu Se não der Não deu Tô aí, mano Vou pegar essa AK-47 aqui No roll pra esse lado agora Quer ver? Eu duvido ou não? Para, 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 para Boa, rapaziada Isto é key drop, mano Isto é key drop, galera Nem queria, mano Nem queria Mas 26 dólares Olha, a casinha M4 Outra um kitzinho aqui Essa aqui é Factory New E essa daqui é Watery Mas ela não tem muito desgaste Então tá uma skinzinha muito legalzinha aí Rapaziada Se caso vocês forem querer brincar no site aqui Lembra de utilizar o promo code DNXCSGO Fora que brevemente eu vou liberar um formulário pra vocês Muito bom, tá? Eu clico em Apply aqui Coloca um valor, mano Você pode depositar 200 dólares aí Você vai ganhar muito saldo de fábrica Muito saldo de gold Vai ganhar bônus Vai ficar feliz da vida E vai profitar muitas skins Faca, luva, se você quiser Só basta você querer 8 mil pessoas brincando aqui No site, beleza, rapaziada? Muito bom mesmo pra brincar aqui Você profitar Pra ganhar skins de graça Entendeu? Muitos youtubers recomendam esse site, entendeu? Então, cara, compensa, viu, mano? Pra você brincar aqui Vale a pena, viu, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra vocês Espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho